Bom dia. Bom, primeiramente fora Temer, né? Então vamos lá. Eu vim aqui representando o Debian e vou falar então um pouquinho sobre o Debian e introduzir ao nosso debate. O primeiro conceito que eu gostaria de refletir com vocês é que uma distribuição ou uma distro, como a gente fala, não é o CD de instalação. Talvez isso seja resquício do tempo em que alguns usavam o Windows e como no Windows não há qualquer opção, o que está estabelecido no CD é o que é o sistema. Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, o Debian é assim porque o Debian usa Gnome, porque o Ubuntu usa o Unity, porque o Slackware usa isso, porque o Parábola usa aquilo. E, na verdade, para quem está habituado com distribuições no Linux, sabe que cada uma dessas distribuições faz suas escolhas no CD de instalação. Mas isso não é a distribuição. A distribuição é muito mais do que isso. Eu considero que a distribuição é todo um espectro de opções, de escolhas que as pessoas que compõem essa distribuição fazem. Eu acho que vai ter tempo depois no debate para deixar isso mais claro. Então, eu vou contar um pouquinho primeiro sobre mim. Eu sou um engenheiro mecânico, frustrado, quer dizer, eu uso a engenharia como meio e não como fim. Administro servidores Gnu há mais de 15 anos. Tenho uma certificação LPI. Desde o ano passado, ou não, desde o começo desse ano, eu sou Debian Mantainer. Então, eu sou alguém que está colaborando com o projeto Debian, empacotando, criando pacotes para o projeto Debian. Tenho uma pós-graduação em segurança da informação e auditoria. Sou um falante do Esperanto. Então, me parou as Esperanto. Tu vi conas Esperanto? Eu perguntei se a pessoa que está nos vendo ou ouvindo conhece o Esperanto. O Esperanto é um idioma universal, muito interessante de ser aprendido. E eu acho que tem tudo a ver. Sou um apaixonado, obviamente, pelo Debian há bastante tempo e um aficionado do Cubo Mágico. O que eu vou falar nessa minha fala é um pouquinho sobre o histórico do Debian, sobre o contrato social do Debian, sobre as definições de software livre do Debian, as sessões do Debian, versões, os ramos de desenvolvimento, as arquiteturas para as quais o Debian dá suporte e sobre a colaboração ou os colaboradores. Bom, primeiro sobre o histórico. O Debian surgiu em 16 de agosto de 1993. Portanto, hoje é aniversário. Curiosamente, a gente está justamente no dia do aniversário do Debian. Hoje faz 23 anos o projeto do Debian. O Debian surgiu em torno de um ano e dez meses após o lançamento sob a GPL do kernel Linux. É a segunda distribuição viva mais antiga, perdendo, sob o ponto de vista de idade, ao Slackware por aproximadamente um mês. O anúncio, né? O FTP não estava disponível assim. Pois é. Mas é... Vê que bacana, né? A coisa já começa com certa rixa, né? Não tem problema. A antiguidade é posto, né, Peter? Está tudo em ordem. Bom, o Debian, a distribuição Debian, é um grupo de voluntários espalhados pelo mundo. Não há nenhuma empresa que dê suporte. Então, é um grupo de voluntários que tem uma constituição, que tem um contrato social. À medida em que eu vou passando esses slides, que tem um conteúdo de texto longo, tem sempre um link, né? E também a apresentação está disponível em creteu.com.br barra palestras. Assim, se a pessoa tiver interesse de ler com mais cuidado, está lá à disposição. Nesse contrato social, nós, do Debian, o grupo de voluntários, se compromete em alguns termos. Como, por exemplo, que o Debian será 100% livre, permanecerá livre. Que as contribuições do Debian voltarão à comunidade do software livre. Que o Debian não esconde problemas. Todo o processo de desenvolvimento do Debian é feito de maneira aberta. Qualquer um pode participar, qualquer um pode saber o que está acontecendo. Não há decisões feitas em salas fechadas. As prioridades do Debian são os usuários e o software livre. Porém, o Debian reconhece que, eventualmente, existem alguns softwares não livres que, eventualmente, alguns usuários necessitam dele. O Debian tem uma organização hierárquica, que pode ser visto nesse link da organização, que esclarece como é que é o Debian sob o ponto de vista organizacional. Tudo que entra no Debian passa por um crivo, passa por um julgamento para saber se está ou não de acordo com a DFSG, que é a Debian Free Software Guidelines. Então, são as orientações do que o Debian considera software livre. São dez os itens. Essa definição, inclusive, foi a definição que foi utilizada como base para a criação do conceito do Open Source. Não sei se isso é bom ou ruim, mas, enfim, foi o que foi usado. Então, fala... Essas definições falam sobre a redistribuição livre, um software livre é um software que tem que ser... pode ser redistribuído livremente, que o código-fonte tem que estar à disposição, que trabalhos derivados podem ser produzidos. A gente, no Debian, mantém o código íntegro, o código de quem desenvolve o programa é íntegro, a gente preserva isso. A gente não faz qualquer discriminação de pessoas ou grupos, não se faz discriminação de fins de uso. A licença tem que ser uma licença que possa ser distribuída, a licença não pode ser específica para o projeto Debian. A licença não deve contaminar outros sortes, é aquele efeito viral de certas licenças. E tem alguns exemplos de licença que o Debian considera livres, como, por exemplo, a licença GPL, a licença BSD. No Debian, no desenvolvimento do Debian, os pacotes de software, porque um programa é convertido num pacote, quem está habituado a guinolino sabe disso, quem não, talvez não esteja habituado. Os programas são separados com o que a gente chama em pacote. Eventualmente, um programa pode ser um único pacote, algumas vezes, um programa pode ser mais de um pacote, e algumas vezes, para se instalar um programa, é necessário a presença de outros pacotes já instalados no sistema. O Debian é dividido em três sessões. A sessão principal, main, a sessão contrib e a sessão non-free. A sessão main é uma sessão onde estão todos os pacotes que são estritamente software livre. Então, que estão de acordo com as guias do que é software livre para o projeto Debian. Na sessão contrib também só há softwares estritamente livres, porém, são softwares que, eventualmente, estão ali exclusivamente para a instalação de um software que não é livre. Um exemplo disso é um plugin do Flash, por exemplo. O plugin do Flash, o Flash, como vocês sabem, não é software livre. Então, ele não está fundamentado no projeto Debian. No entanto, ele está dentro dessa sessão contrib, tem lá um pequeno pacote que busca o programa do Flash, não livre, para que o usuário que, eventualmente, se acha necessário usar isso, ele possa usar. E a gente tem a sessão non-free. A sessão non-free, fundamentalmente, ela existe para suportar firmwares não livres. Então, há alguns dispositivos de hardware que exigem o carregamento de um firmware para o qual não há software livre. Esses firmwares, como, por exemplo, alguns dispositivos Wi-Fi e outros tais, esses dispositivos, esses firmwares, estão disponibilizados na sessão non-free. O Debian, ele não... Muita gente fala, qual é a versão atual do Debian? O Debian tem todo um processo de desenvolvimento que estabelece um ramo, vários ramos no desenvolvimento da versão. Quer dizer, aquela versão inicial que surgiu lá em 1993 vem sendo aprimorada até os dias de hoje. E aí a gente tem esses ramos. A versão estável é a versão que o projeto Debian considera adequada para ser usada em servidores, para ser usada em desktops corporativos. É a versão que o Debian considera estável. A gente tem uma versão testing. Essa versão é a versão... O nome já indica o que ela pretende. É onde se faz, portanto, testes. Testes, os programas estão ali naquela versão para serem testados, verificados se não há bugs e problemas de segurança e coisas desse tipo. A outra versão, que é efetivamente a versão de desenvolvimento, é a versão unstable, ou também conhecida pelo codinome SID, Still in Development, entre outras coisas, que a gente vai ver mais para frente. É aí que vão todos os pacotes novos que entram no Debian vão para essa versão SID. Assim como todas as novas versões de um mesmo pacote que já há no Debian vão para essa versão SID. Então, essa é a versão de desenvolvimento. Quem empacota para o Debian, fundamentalmente, cria pacotes que vão para essa versão. Passados cinco dias, os pacotes que estão nessa versão SID, sem que se encontre sobre eles nenhum problema crítico, eles passam para a versão testing. E alguma coisa em torno de a cada dois anos, não há um compromisso de que seja a cada dois anos, mas tem acontecido. Em torno de dois anos, a gente considera que essa versão testing está estável, e aí ela passa a ser a estável, e continua-se o desenvolvimento em cima da testing. Esse é o mecanismo de desenvolvimento do Debian. A gente ainda tem uma versão que é a chamada versão experimental. Então, se um desenvolvedor do Debian, se um empacotador do Debian tem dúvida sobre o impacto de um determinado pacote, às vezes envia isso para a versão experimental, para fazer testes e coisas nesse sentido. E isso não sai de lá até que esse mantenedor de pacote envio para a versão de desenvolvimento. Então, é um espaço onde ele fica quietinho lá, não tem um caminho automatizado para ele. Esse slide, talvez um pouco difícil de ver, ele mostra um pouquinho o caminho dos pacotes. Tem todo um processo bastante rigoroso. Antes de começar aqui o evento, a gente conversava, eu e o Peter Punk, e ele comentava sobre alguma coisa desse rigor, dessa formalidade. Realmente, no Debian tem muito rigor para um pacote chegar à distribuição. O que fez, na verdade, assim, eu uso o Debian já desde 2001, eu gostava muito do Debian. Quando eu comecei o processo de participar do Debian, atrasadamente até, porque achava que era muito difícil, depois, com o tempo, eu fui percebendo que, na verdade, com o tempo e graças a um conjunto de videoaulas, das quais eu vou falar um pouquinho também, que é do João Heliberto Mota Filho, que explicam e ensinam como se fazer empacotamento para o Debian, e, portanto, uma das formas de se colaborar com o Debian. Então, tem todo um processo rigoroso. E esse rigor, esse critério técnico que cada pacote passa para poder chegar à distribuição do Debian me fez gostar ainda mais do Debian. Perceber que aquilo que eu instalo na minha máquina passa por um critério extremamente rigoroso de qualidade para que ele possa chegar e estar à disposição de todo o planeta quando uso o Debian. Então, a história é de que o pacote entra nessa distribuição CID, distribuição de desenvolvimento, cinco dias depois, se não houver nenhum problema, ele vai para a distribuição TESTING. Para ele chegar a isso, quer dizer, qualquer um pode participar do desenvolvimento. Se você conhecer um programa, achar que um programa é interessante, que seria bacana ele estar no Debian, existe um processo que é todo feito por e-mail, aberto a qualquer um no mundo, sem precisar de qualquer tipo de cadastro. Você envia um e-mail, olha, eu acho que seria legal que esse pacote entrasse no Debian. Se você sabe fazer o empacotamento, você pode também fazer um e-mail dizendo, olha, eu gostaria de empacotar esse pacote para o Debian. E faz esse trabalho. Para o pacote chegar no Debian, ele vai precisar passar pela aprovação de aprovação técnica de um desenvolvedor do Debian, de um DD, de um Debian Developer. A partir do momento que há essa aprovação, ele vai para uma fila chamada NIL, de novos pacotes, eu estou imaginando um pacote que ainda não faça parte do Debian. essa equipe de voluntários verifica se esse pacote está de acordo com, se ele tem uma licença que está de acordo com as linhas do Debian, se o trabalho de empacotamento está bem feito e assim por diante. E aí, finalmente, ele vai para a versão de desenvolvimento. Passados cinco dias, ele vai para a versão teste, caso não haja nada crítico. e quando o Debian se considerar estável, ele vai para a versão estável. Então, todo esse processo de caminho de um pacote, da vida de um pacote dentro do Debian, se dá dessa forma. Até que ele chegue aos servidores e esteja disponível para que algum usuário que administre um sistema Debian coloque lá uma PTGET install pacote, aptitude install pacote, ou usando qualquer outra ferramenta de gestão de pacotes. A versão atual do Debian, e aqui eu fiz questão de colocar o desenho dela, é a versão chamada Jesse. O Debian usa nos nomes de suas versões personagens do Toy Story. Inclusive, se vocês observarem, eu vou deixar isso como lição de casa para todo mundo, você que está online pode verificar isso agora, dá uma olhada no queixo do Buzz Lightyear, no Buzz Lightyear, tem um símbolo que é no queixo, que é o inverso do símbolo do Debian. Isso, historicamente, é porque no início do projeto do Debian, o Debian foi usado no desenvolvimento do filme Toy Story, então há essa brincadeira entre um e outro. A versão 8 do Debian foi lançada agora em 2015, no ano passado, em abril de 2015, então é a versão que a gente considera a versão estável. Aqui eu tenho um histórico das versões, então lá desde 1996, com todos os nomezinhos aí de personagens do Toy Story. Então, como dá para ver, recentemente, a gente pode ver, desde a versão Sarge, de 2005, que é a versão seguinte, que foi a Etch, durou em torno de dois anos, depois 2009, 2011, 2013, 2015, nessa linha, a gente imagina que, em meados do ano que vem, em meados de 2007, a versão, que é a versão futura, versão estável do Debian, que é a versão Stretch, deva ser lançada, então, em meados de 2017. O Debian dá suporte, oficialmente, a dez arquiteturas, que estão aí descritas, então, processadores de 64 bits, que a gente chama de MD64, processadores ARM, ARM, ARM HF, processadores de 32 bits, que a gente chama de 386, MIPs, MIP-Cell, PowerPC, e por aí a forma. Há também vários portes, para outras arquiteturas, que não são suportadas, oficialmente, porém, está lá à disposição, Alpha, M68K, e assim vai. E até, portes, para distribuições, que não usam, o kernel Linux. Então, o Debian pode ser utilizado, sem se usar Linux. A ideia do Debian, é ser um sistema operacional universal, então, é justamente por isso, que o Debian está à disposição, para diversas arquiteturas, de hardware. Talvez algumas aqui, vocês talvez nunca tenham ouvido falar, ou eventualmente nunca venham a utilizar. O Debian tem um port, que usa o kernel, que é desenvolvido pelo projeto GNU, que é o kernel HURG, então tem um port, que ainda é, digamos, experimental, mas é o HURG I386, e o Debian tem um port também, para funcionar com o kernel FreeBSD. Então, é o K-FreeBSD, AMD64, para 64 bits, e o K-FreeBSD I386, para processadores de 32 bits. Quando a gente faz, como o assunto é fundamentalmente, o desenvolvimento, o desenvolvedor, ou o empacotador do Debian, ele não cria o pacote em si, ele cria uma receita de bolo, porque quem efetivamente empacota, quem cria o código binário, quem compila, são os robôs do Debian. Então, quando eu envio um pacote para o Debian, na verdade, eu envio uma receita de bolo, de como esse pacote deve ser compilado. Eu parto do código fonte, do autor do programa, e crio uma receita de bolo, para que os robôs do Debian, criem o pacote binário, para mim, para as diversas arquiteturas, que o Debian suporta, sem que eu tenha que ter, servidores, capazes de compilar, para essas arquiteturas. Então, esse processo, é totalmente automatizado. Mais do que isso, ele é automatizado, em mais de uma máquina, porque o Debian se preocupa, ainda não é todo, não são todos os pacotes, do Debian, que conseguiram passar, por esse crivo, mas é um, é um gol do Debian, é um objetivo do Debian, que é o Reproducible Build, quer dizer, para que a gente possa usar, um software livre, e ter certeza, de que o que a gente está usando, é efetivamente, é oriundo, do código fonte, que eventualmente, a gente está fazendo, uma auditoria, a gente precisa ter, a capacidade de reproduzir, a construção binária, do pacote. Então, todo o pacote do Debian, passa por esse teste. Quer dizer, eu construo o pacote também, na minha máquina, mas será que nos servidores do Debian, esse pacote, vai ser construído, de maneira que, o resultado final, seja bit a bit, idêntico, porque só dessa forma, eu consigo garantir, que o binário que eu tenho, realmente veio, do fonte, originário dele, portanto, eu posso auditar, e ter certeza, de que não tem nada, fora do que, a gente imagina que tem. no Debian, espalhado pelo mundo, a gente tem alguma coisa, em torno de 3 mil voluntários, que colaboram, com o projeto do Debian, desde pessoas, que colaboram, reportando bugs, eu vou falar, das maneiras de reportar, então, vou deixar isso para depois, mas em torno de 3 mil pessoas, colaboram com o projeto Debian. Os membros do Debian, os DDs, são os Debian Developers, quer dizer, passaram já, por uma porção de fases, e que atestaram, sua qualidade técnica, e também, a sua qualidade ética. Tem os Debian Manteners, que são, que é um nível abaixo, do Debian Developer, o Debian Developer, é alguém que pode, colocar alguma coisa, no projeto Debian, sem precisar pedir, para ninguém. Um Debian Mantener, eu, por exemplo, atualmente, sou um Debian Mantener, então, se eu descobrir um programa novo, encontrar um programa novo, e quiser colocá-lo no Debian, para esse programa, poder, chegar ao Debian, eu tenho que passar, pelo crivo, de um Debian Developer, que vai olhar, o meu trabalho, e ver se esse pacote, pode ir para o Debian, como qualquer outro, futuro empacotador do Debian. A diferença de um DM, é que os pacotes, que eu mantenho no Debian, esses, eu já posso fazer, as novas versões dele, sem precisar passar, por um critério, qualquer, de qualquer outro desenvolvedor Debian. Eu já passei pelos processos, que atestaram a qualidade técnica, que eu tenho, e ética, e então, eu posso já mandar isso para o Debian. No Brasil, ou melhor, brasileiros, porque há vários deles, que não moram no Brasil, a gente tem, eu digo, em torno de 23 Debian Developers, em torno, porque alguns não declaram o lugar, onde nasceram, ou coisas desse tipo, então, às vezes fica complicado, ter certeza absoluta, mas, são 23, os desenvolvedores Debian brasileiros. Como é que faz para colaborar, então, com o Debian? Há várias formas de se colaborar com o Debian. Uma delas é, ajudar pessoas que estejam usando o Debian, e tenham qualquer tipo de dificuldade. Outra forma é divulgando o Debian. Então, se você acha que o Debian é uma distribuição adequada para você, pode ser que seja adequada para outros, divulgar o Debian é bacana. Essa divulgação pode ser em festivais de instalação, como o Flissol, ou qualquer outro festival de instalação, que pode ser promovido aqui na universidade. Aliás, já me coloco à disposição, se alguém quiser fazer um festival de instalação do Debian aqui, ou de distribuições de Linux, não necessariamente exclusivamente do Debian, eu estou à disposição para atendê-los. Outra forma é relatando bugs. Qualquer usuário do Debian, e isso é extremamente simples de ser feito, existem até ferramentas gráficas e não gráficas para fazer, mas relatar um bug para o Debian é simplesmente enviar um e-mail para o sistema de controle de bugs do Debian. Então, qualquer pessoa no mundo pode fazer isso, relatando um bug, encontrou um problema, alguma coisa que não funcionou do jeito que o Debian, você esperava, porque isso vai parar no mantenedor daquele pacote, no Debian, e a solução, enfim, está encaminhada. É possível também colaborar com o Debian, ajudando na documentação, criando manuais, tutoriais, e coisas desse tipo. Uma das formas mais simples de poder começar a colaborar com o Debian, que exige um conhecimento prévio o menor possível, que é a tradução. Então, se você tem algum domínio da língua inglesa, não precisa ser a fluência completa, mas algum domínio da língua inglesa, e conhece também, por exemplo, a língua portuguesa, é uma forma de colaborar, é fazendo a tradução. A outra forma é empacotando, quer dizer, preparando programas, pacotes, para que eles possam entrar no Debian, ou cuidando daqueles que já estão no Debian, então, criando pacotes, empacotando. Se você quer colaborar com o Debian, a forma mais eficiente e rápida de começar a saber como fazer isso, é acessar, fazer parte da lista de discussão brasileira do desenvolvimento do Debian, cujo link eu coloquei aí. Ou acessar o site debianet.com.br, onde há todas as maneiras de comunicação do projeto Debian. A gente ainda usa muito IRC, para aqueles mais novos, às vezes, não sabem do que se trata. O IRC é uma forma de comunicação, via chat, etc., que existe já há muitos anos, precursora desses mais modernosos que o pessoal usa hoje. Bom, acho que já indo para o encerramento, os softwares que eu usei aqui para criar essa pequena apresentação são todos softwares livres. Eu usei o LibreOffice, que é uma suite de escritório, então, eu usei para fazer a apresentação. o Gui Join us now and share the software You'll be free, yeah, cause you'll be free E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.